Olá, internauta do A8SE.com, bem-vindo a mais um A8SE Entrevista e hoje sobre concurso. Quem é que está se preparando aí para as provas práticas, também teóricas e práticas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar? Fique atento às dicas aqui do profissional de Educação Física, o Eduardo Eliodório. Seja bem-vindo ao A8SE Entrevista, me fala quais são as dicas principais, né? E orientações para esse candidato aí que quer se dar bem. Ah, não sei, nunca fiz atividade física, o que é que tem que fazer? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. E realmente a preocupação é a preparação, né? Quanto mais antecipada for essa preparação, mais facilidade esse candidato terá de ter sucesso na prova. O preparo para o TAF, né? Que é o teste de aptidão física, ele exige alguns exercícios que são fundamentais, né? Que exercícios que já foram protocolados há um bom tempo atrás, na tentativa de definir... A aptidão física, né? A aptidão física. Na verdade, você tem que estar preparado para assumir um cargo de... Isso, tem que estar apto, né? E aí, quais são esses testes, né? Só para lembrar, né? Porque assim, os candidatos precisam estar atentos a hoje, tal. Mas quais são essas atividades? Existem protocolos, né? Para esses testes. E o protocolo escolhido, ele exige a barra, né? Exige o abdominal, a flexão abdominal. Exige flexão de braços. E também a corrida, né? O teste de corrida, que varia para masculino ou feminino. E para o corpo de bordo, ele ainda tem a natação, né? E além disso, também tem a natação. A polícia militar também está exigindo a natação para a prova do TAF. Então, o candidato, ele tem que se preparar, tem que se preocupar com isso antecipadamente. Não adianta só se preocupar em estudar para a prova, né? E deixar para se preocupar com o treino do TAF um mês antes da prova. Não adianta. Não adianta. Mais ou menos um período, um bom tempo. Qual seria um bom tempo para se preparar aí? No mínimo, três meses. Treino, né? Tem que treinar três meses, porque exige... O corpo, ele vai exigir primeiro um período de adaptação, né? O músculo não vai responder rápido a essas exigências, né? Então, o candidato, ele tem que fazer esse período de adaptação muscular, né? Fazer um trabalho de resistência muscular para que chegue a um nível... Para conseguir atingir as exigências da prova. Não é fácil, não. Não é fácil, né? E aí, para se tornar fácil, precisa... Aquele velho ditado, né? Vai insistindo, vai treinando. E muitos têm buscado as academias. Consegue estar dando esse apoio? Sim, as academias têm sido realmente o espaço mais adequado para essa preparação, né? As academias oferecem, além dos profissionais qualificados para isso, oferecem um espaço adequado, né? A estrutura suficiente para isso. E quando não há dentro da academia o espaço, a academia também, junto com seus profissionais, utilizam outros espaços, né? A rua, os parques, né? A pista, as ciclovias hoje têm sido muito utilizadas nesses testes, né? E o importante é esse acompanhamento do profissional, né? Às vezes a pessoa nunca fez nenhum exercício, quer passar aí de primeira na prova, precisa desse acompanhamento. Exatamente. Tem que buscar um profissional qualificado e com registro no Conselho. Porque tem muita gente aí se colocando como profissional de educação física, né? Mas às vezes não tem nem a formação e não tem o conhecimento técnico o suficiente. Às vezes é apenas um prático, né? As pessoas acabam ouvindo a conversa, acreditando, mas não exigem a credencial do Conselho Federal de Educação Física. E isso, né, realmente vai contribuir negativamente para a preparação. Não é muito bom... Para finalizar, dicas principais na hora do treinamento. Na hora do treinamento tem que chegar alimentado. Não adianta vir para treinar, né, sem uma alimentação prévia para poder suportar a carga de exercício. E a alimentação é algo também que tem que estar nesse acompanhamento até o dia da prova. Exatamente. Até porque as exigências são muito grandes. O esforço físico para o candidato, além do esforço físico, tem um esforço psicológico. A tensão é fundamental. Então surgem aqueles nódulos de tensão na musculatura, né? Muita gente... Isso pode estar... E isso vai interferir na hora da prova, porque se a preparação não for antecipada, o atleta vai chegar lá, às vezes até lesionado para fazer a prova. Se ele deixar para se preparar um mês antes. Tem que ser três meses antes, no mínimo, para que tenha uma preparação efetiva. Muito obrigada, então, Eduardo, professor Eduardo. Fica aí, muitas dicas importantes para quem vai aí prestar esse concurso da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Bom, o 8SE Entrevista fica por aqui. Aguarde o próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho